A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículos 17 a 19 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos não penseis que vim abolir a lei e os profetas não vim para abolir mas para dar-lhes pleno cumprimento Em verdade eu vos digo antes que o céu e a terra deixem de existir nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra Portanto quem desobedecer a um só destes mandamentos por menor que seja e ensinar os outros a fazerem o mesmo será considerado o menor do reino dos céus Porém quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus Quando nós amamos estamos atentos a pequenos detalhes A delicadeza de cumprimentar de dizer o bom dia em primeiro lugar dizer muito obrigado Oferecer um copo d'água Deixar o outro passar na nossa frente Servir Com essas pequenas delicadezas Nós estamos cumprindo o mandamento mais amplo que fala de amar o próximo Só que não basta eu dizer que vou amar o próximo É necessário que eu esteja atento a fazer as pequenas coisas Nosso senhor Quando ele propõe a cada um de nós a fazer as pequenas coisas com toda a dedicação com o coração Ele não está negando toda a lei que existia no antigo testamento Apenas ele diz que com o amor A Deus é o próximo O resultado É que nós construímos Todo o resto Com uma disposição diferente Cumprimos toda a lei Por isso que O novo testamento Várias vezes de formas diferentes Vai explicar Que a caridade Ela cumpre todas as leis O amor Ele cumpre todas as leis Se você se dispõe a amar a Deus E amar o próximo Você viverá as pequenas coisas Os mandamentos mínimos Por menores que sejam os mandamentos Você terá essa atenção Terá o coração aberto E não perderá a oportunidade Para fazer o bem É palavra de vida eterna Terá o coração E aí E aí E aí Obrigado.